Olá pessoal, aqui é Cristiane Dupre, se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, ative as notificações. Nosso vídeo de hoje é sobre a relação entre o direito penal e o processo penal. Geralmente, antes de se formar em direito, e muitas vezes até mesmo depois de se formar, durante uma especialização, até mesmo mestrado, é muito comum que o estudo dessas disciplinas seja apartado. O problema é o seguinte, quando você começa a atuar, quando você exerce a prática da advocacia criminal, é totalmente diferente, porque essas matérias, elas precisam conversar o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo, se você vai elaborar como advogado uma resposta à acusação, ou alegações finais por memoriais, ou um recurso de apelação, como é que você vai olhar de maneira apartada para o direito penal e para o processo penal? Isso não é possível, você precisa saber a estrutura da peça processual, a competência, o que pode ser alegado em uma peça, em outra, a competência vai refletir no endereçamento, mas e as suas teses? E aquilo com o qual você vai alimentar a sua peça processual? O que você vai abordar? O que você vai abordar, por exemplo, em uma resposta à acusação, em memoriais, em recursos de apelação, em tantas outras peças no processo penal? O direito penal, pelo menos em sede de mérito. Por mais que você tenha a ligação das preliminares e o cunho delas seja muito mais processual, no mérito você precisa do direito penal o tempo todo. Você precisa dominar a parte geral do código penal, a parte especial, muitas vezes as leis penais especiais. E é importante que você entenda muito isso, você que vai iniciar agora na advocacia criminal, ou de repente você que vai migrar de uma outra área para a advocacia criminal, ou até mesmo vai agregar a advocacia criminal ao seu escritório, é muito importante que você entenda a importância dessa relação, desse diálogo que deve existir entre o direito penal e o processo penal, até para que a sua preparação, o seu estudo, a sua dedicação à advocacia criminal, ela possa atingir as duas disciplinas. Você vai sim, claro, ter que estudar sobre citação, sobre competência, para que você saiba muito bem um determinado processo, para quem você vai endereçar, direcionar uma determinada peça processual, é lógico que você precisa de todos esses conhecimentos. Você precisa dominar muito bem as preliminares também para alimentar a sua peça processual, mas sem o mérito. A sua advocacia criminal, ela fica defasada. Sem o mérito, a liberdade do seu cliente pode correr um risco muito grande. Porque pode ser que você deixe de abordar algo que alie em termos de tese de defesa, principalmente se nós pensarmos em uma resposta à acusação, que pode provocar, conduzir a absorção sumária do seu cliente. Então imagine se você deixa de ter o domínio de algumas daquelas teses que podem levar a uma excludente de tipicidade, de licitude, ou até mesmo em sede de memoriais em que nós temos teses muito amplas. Você precisa dominar, por exemplo, a dosimetria da pena. Muito advogado acha que o domínio da dosimetria da pena deve ser da apenas pelo juiz. Mas você, como advogado criminalista, em uma peça de memoriais, por exemplo, você já tem que se adiantar ao raciocínio que o juiz pode ter. Se, eventualmente, ele condenar o seu cliente naquele processo. E a gente sempre tem que pensar que na advocacia criminal, por mais que a gente busque via de regra, e na maioria dos casos, a absolvição do cliente, você precisa pensar além disso. Se o seu cliente for condenado, como você pode fazer para buscar para o seu cliente a melhor pena, a menor pena, o regime menos gravoso, e para tudo isso você precisa dominar o direito penal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender como você deve conduzir os seus estudos para se preparar na advocacia criminal. Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar alguns links para você, algumas sugestões, os meus treinamentos, e a gente continua conversando e se encontrando aqui no canal. Deixe o seu like, é muito importante para mim, inscreva-se no canal, ative as notificações, e até o próximo vídeo.